Meu nome é Luiz Fernando Laranja e naturalmente com um nome desses eu vou falar de um vegetal para os senhores aqui. Gostaria de agradecer a Fundação Getúlio Vargas, gostaria de agradecer ao WRI pela oportunidade de estar aqui e apresentar o nosso negócio para os senhores, para as senhoras. E eu confesso que nunca tive tão facilitada a minha apresentação por um episódio ocorrido aos 46 do segundo tempo. Eu saí do almoço ali onde nós almoçamos, do restaurante, passei na banca e comprei essa revista Gula, edição de Natal, que chegou hoje de manhã nas bancas. E é disso que eu vou falar para os senhores, sedução amazônica. Isto aqui é a capa da revista Gula, com uma receita, que é uma pena que os senhores não estão com fome, porque é paleta de cordeiro com farofa de castanha do Pará e papardelle de pupunha. É uma delícia. Essa receita é feita com os produtos da Ouro Verde. Então, nós trabalhamos atualmente com produtos derivados da castanha do Pará e o nosso slogan é Bem viver com castanha azouro verde, sabor e saúde da floresta, todos os dias em sua mesa. Eu gostaria de, rapidamente, destacar alguns pontos que constam da missão da nossa empresa. E nós temos uma prioridade dentro da nossa empresa, que é a questão da inovação tecnológica. Nós estamos tentando, ou nós estamos associando inovação com tradição. Nós queremos utilizar toda a tecnologia disponível nos centros de pesquisa para agregar valor aos produtos da Amazônia. Essa agregação de valor dos produtos da Amazônia, produtos extremamente nobres, como eu vou apresentar para os senhores daqui a pouco, busca atingir alguns nichos de mercado bastante específicos, que nós acreditamos que são ávidos por esse tipo de produto. E, ainda assim, esse negócio contempla responsabilidade socioambiental, especialmente porque há uma particularidade da cadeia da castanha do Pará e de outras cadeias produtivas da Amazônia, como eu vou mostrar para os senhores agora. Então, basicamente, o que a Ouro Verde faz? A Ouro Verde beneficia a castanha do Pará e transforma esse patrimônio, e nós chamamos de patrimônio da floresta, porque realmente é uma dádiva. Esse produto que nós estamos trabalhando agora é uma dádiva em função da sua composição nutricional, em função da sua composição de ácidos graxos extremamente favoráveis, rico em ômega 6, rico em ômega 9, uma proteína extremamente nobre, das mais nobres encontradas na natureza, além de uma concentração de minerais e vitaminas extremamente benéficas para a saúde. E daí vem o nosso apelo saúde. Eu costumo dizer que tem aquela música que fala que o Deus criou uma moça lá que era muito bonita, estava inspirado na beira de um lago, né? Eu acho que naquele mesmo dia ele criou a castanha. Porque ele estava inspirado na beira de um lago namorando e tal. Então, nós agregamos valor a esse produto. Aqui nós temos uma foto do barracão de recepção do produto bruto que chega da floresta, e por isso nós temos uma planta industrial em alta floresta, extremo norte do Mato Grosso, e nós transformamos este produto, transformamos este produto bruto em produtos altamente sofisticados, como este aqui que o chefe Marcos Sodré está preparando num evento gastronômico há cerca de 15 dias atrás, utilizando também um dos nossos produtos, que é o granulado de castanha do Pará. Então, nós fazemos essa alquimia. E aí estão os nossos produtos. Esses são os responsáveis, é o fruto da nossa alquimia. Nós temos três produtos diferenciados, e eu gostaria de destacar aqui para os senhores e para as senhoras, que são produtos inéditos no mercado, fruto de três anos de desenvolvimento tecnológico de pesquisa, que nós fizemos associado com algumas instituições de pesquisa, particularmente com a Exalc em Piracicaba. Nós temos um azeite extra virgem de castanha do Pará, a acidez máxima garantida pela empresa é de 0,5%, mas hoje nós temos esse produto com 0,3%. Temos um granulado parcialmente desengordurado, que deu origem a esta foto aqui na capa da revista Gula. Temos um creme de castanha do Pará, que os senhores provavelmente vão ter o privilégio de degustar no coquetel de hoje à noite. E temos também a castanha do Pará em natura tradicional, embalagem de 50 gramas, 100 gramas e 350 gramas. Qual é a oportunidade que a Ouro Verde achou na floresta? Como eu falei anteriormente, nós buscamos a produção e comercialização desses produtos derivados da castanha do Pará neste momento, e nós já estamos pesquisando outras cadeias produtivas de outros produtos da Amazônia, e nós unimos esta tradição, esta história, esta pérola da Amazônia com utilização de tecnologia para ter esses produtos novos que eu acabei de apresentar. Qual é a sedução desses produtos? E até muito curioso, porque eu acabei de ver aqui que a matéria central da revista Gula usa a mesma expressão, relíquia nacional e na capa sedução amazônica. Isso aqui foi uma coincidência, acreditem os senhores ou não, porque essa revista acabou de sair, eu não tinha lido antes de fazer os slides. Qual é a sedução? A sedução está atrelada com sabores exóticos, sabores diferenciados, sabores que têm um apelo da alta culinária, um apelo gourmet. São realmente produtos extremamente saborosos, são alimentos saudáveis em função da composição que eu acabei de falar para os senhores, para as senhoras da castanha. Envolve a questão da valorização da Amazônia, que sem dúvida é uma prioridade mundial hoje, e também a responsabilidade socioambiental. Um breve histórico, essa empresa foi fundada em 2002, em 2003 nós fizemos uma experiência piloto com cerca de uma tonelada de castanha, para conhecer os grandes números da indústria da castanha. Em 2004 conseguimos um recurso através do programa PAP, FAPEMAT e FINEP, para fazer o conhecimento de mercado e início do programa de pesquisa e desenvolvimento. Começamos no mercado com embalagens a vácuo para o atacado, 20 quilos, castanha do Pará sem casca, só para nós termos um conhecimento inicial do mercado. Começamos um programa de pesquisa e desenvolvimento para agregar valor e desenvolver novos produtos. Em 2005 obtivemos os primeiros resultados e conseguimos recursos adicionais. Em função disso fizemos um trabalho com a Fundação Getúlio Vargas, a empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas, e a Exalc USP, esse trabalho que continua até hoje com a Exalc. Em 2005 definimos a identidade visual dos produtos, que é esses produtos que os senhores viram na tela agora há pouco, por intermédio de um apoio do Balcão de Negócios Sustentáveis. Montamos em 2006 uma nova unidade em Piracicaba para facilitar o nosso marketing, a nossa logística melhor. Entramos efetivamente no mercado. Em julho de 2006 participamos da primeira feira nacional.